Prova de dissertação As provas, elas variam em sua forma. Elas podem ser estruturadas quando a gente utiliza testes objetivos ou podem ser não estruturadas quando a gente utiliza perguntas mais abertas ou itens dissertativos de ensaio. Aqui nesse vídeo eu vou me ater às provas, aos itens de dissertação. Esses itens possibilitam que o estudante expresse a sua linguagem, expresse a sua criatividade. Eu tenho duas premissas na hora de escrever enunciados relacionados a um item dissertativo. A primeira premissa é a definição clara do objetivo, o que eu quero verificar com aquele enunciado, com aquela atividade. A segunda seria o cuidado com a linguagem. Então, o meu enunciado, ele precisa ficar muito claro para aquele estudante que está lendo o que eu estou querendo verificar e o que ele precisa realizar naquela atividade para alcançar aquela pontuação máxima. Vamos então a um exemplo. Se eu tenho o objetivo de verificar como que o estudante interpreta e avalia um texto do Machado de Assis, por exemplo, eu posso descrever o enunciado da seguinte forma. Interprete as ideias principais do texto e avalie o pensamento do autor, tomando como critério a significação das ideias apresentadas para a vida atual. Você percebeu o quanto que esse enunciado está bem descrito, com detalhes e alinhado ao meu objetivo, que é compreender como que esse estudante interpreta e avalia o texto do Machado de Assis? Existem algumas expressões que é importante evitar. E aí são elas, por exemplo, Fale sobre o assunto e aí escreve um assunto amplo, sem dar muito detalhe. Evite isso. O segundo seria Escreva sobre, ou mesma coisa mais simples, quais as causas da Primeira Guerra Mundial. Por mais simples que seja, e se está especificando que é a Primeira Guerra Mundial, esse tipo de enunciado, utilizando essas expressões, Elas causam uma dificuldade muito grande para nós em conseguir fazer uma avaliação bem objetiva e também evitar a subjetividade na hora da gente poder fazer a nossa avaliação, o nosso julgamento relacionado à resposta daquela questão. Se você escolheu os itens dissertativos para incluir na sua prova, no seu teste, saiba que algumas habilidades vão estar sendo requeridas do seu estudante. A primeira seria esse estudante ter o domínio do conhecimento relacionado àquela temática. A segunda seria ele ter uma boa leitura, uma boa interpretação também desse enunciado. E terceiro, o de redigir. Ele vai levar muito tempo organizando as ideias, sintetizando as ideias, para colocar, de fato, essa redação ali no papel ou no virtual, dependendo da ferramenta que você vai estar utilizando para fazer a sua prova, a sua avaliação. E aí, o que você achou dos detalhes sobre o item dissertativo? Espero ter se ajudado e te espero numa próxima.